Comentários pertinentes, nós Tiagão, em um jogaço, ousadia e alegria Tiagão. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar, com duas grandes equipes frente a frente, a gente só pode esperar um jogaço Caiô. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores, a expectativa é a melhor possível. Confira agora a escalação da equipe anfitriã e olha a formação tática do time para hoje, é um 4-4-2 Losango. Veja a escalação do time visitante, o time vai usar o 4-3-3, é uma boa formação para sair rápido no contra-ataque, principalmente pelas pontas. O time vai usar o 4-3-3, é uma boa formação para sair rápido no contra-ataque, principalmente pelas pontas. Samuel. Samuel. Arriscou e é gol! E vamos ver o gol por um outro ângulo. Lucas. Amaral. Amaral. Tenta... Falta marcada! Pelo jeito ninguém vai amaciar, hein? Tenta... 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 Amaral, olha a bola na área Chegou junto a marcação para bloquear o cruzamento Cruzou sem levantar a cabeça Deu nisso aí Olha o cruzamento De soco, tira de lá o goleiro Já tem companheiro chegando para ajudar Lance perigoso Bateu de primeira e mandou para fora, caiu E a bola chegou na medida Eu achei que ele fosse guardar essa Eles tocam a bola Esperam o melhor momento para dar o bote Veio o chute Bola bloqueada no meio do caminho Saiu a bola para escanteio Escanteio bem cobrado Mas o goleiro apareceu bem Maxwell Tentou abrir o jogo E eles perdem a bola Pode ser agora Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Do Santos A bola vai para fora A bola vai para fora É lateral Olha a bola na área E ele deu um murro na bola E tirou de lá Do Santos Lucas A jogada vai saindo Eles vão tocando a bola Do Santos Arbitragem vai acrescentar Dois minutos ao tempo normal Ele olhou Pensou Olhou bem E passou a bola de graça Para o adversário Fim de primeiro tempo 1 a 0 Fez um bom jogo até agora Esse daí né Caio O autor do gol Que está dando a vantagem No placar Vamos ver se ele mantém Esse mesmo nível Agora no segundo tempo Para o jogo ficar um pouquinho Mais tranquilo Treinador vai mexer o time Começa o segundo tempo Por aqui Do Santos Tabela bem feita Se essa bola passa O perigo era enorme Passe lá para o outro lado Do campo Para virar o jogo Cruzou Castro Castro Cris Que tabelinha Para confundir a marcação O técnico já conversa Ali com alguém O time visitante Vai mexer Amaral É escanteio Bandeirinha não teve dúvida Nenhuma O técnico decidiu Usar o banco de reservas Vista Que tabela Que tabela Br�ilman Rámão expresar o banco de reservas lead Sandro Bin év Cruzamento na área Sai daqui bola que você está trazendo muito perigo É escanteio de novo Mesmo com a vantagem no placar O técnico viu alguma coisa para mudar Olha só Tocou no travessão isso aí Tinha gente comemorando O treinador não desistiu do jogo e mexeu no time O treinador não desistiu do jogo e mexeu no tempo Interceptação sensacional Era uma bola difícil Maxwell O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Do Santos Castro Diguinho Lucas E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time Maxwell Tem chuveirinho vindo aí Maxwell Lucas Vai pintando uma boa jogada por aqui Cris Castro Castro E agora a bola mudou de lado Do Santos E o jogo está empatado Gol Bola lá no alto da caixinha O goleirão não conseguiu chegar Finalização milimétrica Thiago Ele podia ter mandado por cima Vê gol Nunca é demais Está aí por outro ângulo Cris Lucas Próxima bola fora Vai mexer no time O técnico da casa Jogou dentro da área É caixa É caixa É caixa Gol A defesa fica desesperada Deve ser o gol da vitória O jogo vai ser outro a partir de agora Que gol importante Dava para cantar o gol do Lucas Antes mesmo dele bater na bola Thiago Dificilmente ele erraria uma bola assim Show de imagens para você Olha a repetição do gol Por outro ângulo E o estádio virou uma panela de pressão Caio Ribeiro Thiagão A torcida está fazendo a parte dela Agora falta o time aproveitar a chance Dentro de campo Virada de jogo Virada de jogo A intenção era boa Mas a defesa cortou Mais dois minutinhos e o professor apita e acaba o jogo Do Santos Olha a chance É caixa É caixa É caixa Gol O bom futebol vai se transformando em gol O time aumenta a vantagem E vamos ver o gol por um outro ângulo E vamos ver o gol por um outro ângulo Todo mundo Todo mundo respira aliviado Ele afastou o perigo Apita o juizão para encerrar a disputa E é isso aí O jogo acabou com vitória para o time Caio Foi merecido? Merecido sim Thiagão Coletivamente a equipe foi melhor do que o adversário Jogou com bastante consciência Que desempenho impecável dele hoje Jogou fácil demais Mais uma grande partida dele Fez dois e mostrou muita personalidade em campo E aí